Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área! 10 horas, 2 minutos, no Rio de Janeiro! Está começando o Nossa Área, primeira edição! Muito bom dia pra você! Eu sou o Juan Rodrigues e junto comigo também Mauro Santana e Rodolfo Lamas. Você vai ficar muito bem informado nessa manhã na Rádio do Seu Esporte. Tem muito conteúdo do seu clube de coração, espaço pra você opinar também na Rádio Bradesco Esportes FM em entrevista exclusiva. Estamos em 91.1, o melhor lugar pra você ficar bem informado está no ar o Nossa Área, primeira edição. Hora de girarmos o que traz os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Rádio do Seu Esporte. Começando pelo Jornal Lance, que traz o seguinte, Santo Jair, Jair Ventura mudou o Botafogo no Brasileiro e hoje tem a chance de confirmar a boa fase com vitória, dessa vez em Recife. Jornal O Globo, asterisco, com pontos suspensos, Flamengo tem até hoje para se manifestar ao STJD. Flu, aposta em leitura labial. Jornal O Dia, Fla-Flu até novembro, bola com o tapetão. Presidente do STJD prevê definição a quatro rodadas do fim do Brasileiro. Jornal Metro, de volta para casa, acabou. Depois de quase um ano longe do estádio, Flamengo vai enfrentar o Corinthians no Maracanã. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros liberaram os últimos laudos autorizando a realização do jogo no local. Ingressos já estão à venda. Hora de passarmos nos sites do Brasil e do mundo aqui na Rádio do Seu Esporte. Começando pelo Globosporte.com. Após falhas, Buffon brilha pelos juventos e manda recado aos críticos. Abre aspas, não planejem meu funeral. Lancinete, nenê sobre luta do Vasco para subir. Abre aspas, iremos disputar sete finais. Portal da Band, Tite convocará a Seleção Brasileira nesta sexta-feira. ESPN, Real Madrid, goleia na Champions. Marcelo e a Modesta após voltar de lesão. Abre aspas, não sou herói. E vamos dar uma passada nos sites pela Europa também. O abola.pt traz a seguinte informação. Manchester City, abre aspas, não tenho medo de Messi. De zagueiro Stones. No Independent da Inglaterra, Riyad Mahrez mantém 100% na conta do Leicester na Champions League. Leicester City 1, Copenhagen 0. Os Foxes ganharam mais três pontos. E tem mais pontos na Champions do que na Premier League nesta temporada. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do Seu Esporte. Informações do Flamengo com Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo comanda mais um treinamento hoje pela manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando definir a equipe que enfrenta o Corinthians no clássico deste domingo, no Maracanã, que ontem recebeu o laudo de autorização da partida emitido pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros. Alain Patrick e Fernandinho brigam pela vaga de Everton, que está entregue ao departamento médico, se recuperando de uma lesão na coxa direita. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM. A rádio do Seu Esporte. E seguimos agora para o destaque do Botafogo, que joga hoje. Informações com Thiago Esteves. Ainda se recuperando de lesão, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e goleiro Jefferson participaram ontem de parte da atividade com o restante do elenco no treino da parte da manhã, em General Severiano. Entretanto, os dois jogadores ainda não têm previsão de retorno. O lateral esquerdo Diogo deve voltar a reforçar o Botafogo ainda nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. E seguimos girando destaques, hora do Vasco da Gama. Informações com Ranieri Borges. E na abertura da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os times que brigam diretamente com o Vasco por vaga no G4 venceram e deixaram o Cruz Maltino pressionado. O Havaí venceu a equipe do Vila Nova por 2x1 e Londrina, o Brasil de Pelotas, por 1x0. E com isso, a equipe do Havaí igualou o Vasco em número de pontos. Agora também tem 54. E Londrina reduziu para 2 pontos a diferença do Cruz Maltino. O Vasco entra em campo apenas no sábado para enfrentar a equipe do Paraná no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Hora das informações do Fluminense, aqui na rádio do Seu Esporte, que chega com o Jean Dutra. O polêmico flaflu de quinta-feira em Volta Redonda segue ganhando novos temperos. Sandro Meirahit, o árbitro do clássico carioca válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, enviou à CBF uma correção e inclui uma informação à súmula entregue um dia após o embate. Hit fez solicitação ao presidente da comissão de arbitragem da entidade, Marcos Marinho, para que fosse incluída no documento a invasão de campo por parte de suplentes e membros das comissões técnicas das duas equipes. O árbitro, porém, atenuou a atitude alegando a relevância do momento, já que estava em questão a anulação ou não do gol feito pelo zagueiro Henrique, tendo este, de fato, anulado o que igualaria o duelo em 2x2. E seguimos gerando destaques e sobre justamente essa entrada do Fluminense no STJD, Ronaldo Piacente, presidente da entidade, falou no Esporte e Notícias da Rádio Bandeirantes. Acatou o pedido de procedimento, que é a questão do processo, porque ele preenche os requisitos legais e, com isso, eu tenho a obrigação legal de receber o processo. Apenas foi recebido para que esse processo esteja encaminhado para julgamento. Então, na verdade, nós estamos agora numa fase apenas inicial e, com isso, nós vamos levar julgamento. Então, na verdade, agora, isso não vai para a primeira instância, isso é originário do pleno, então vai direto para o pleno do STJD. E os procedimentos são o prazo de dois dias para o Flamengo se manifestar, após a manifestação do Flamengo, dois dias para a procuradoria se manifestar. Em seguida, é sorteado um relator, no qual esse relator vai analisar o processo, ele já designa a data de julgamento e, estando em ordem do processo, já proferimos um julgamento. Mas é direto ao pleno, não passa pela comissão disciplinada. A ideia é que seja julgado até metade de novembro, mas eu já estou estudando a hipótese de fazer uma posição extraordinária somente para julgar esse processo. Seria antes, na verdade, ao invés da quinzena, já no comecinho, talvez, de novembro, estar julgando esse processo. Essa é a ideia do tribunal, mas assim, eu só preciso ver se todos os depoimentos já estão nos autos, se as provas já foram produzidas, para que não haja nenhuma anualidade futura. 10 horas 10 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do Seu Esporte, Bradesca Esportes FM, 91.1, na cidade maravilhosa. E trazemos agora a pesquisa do dia dentro da nossa área primeira edição. A gente pergunta, através do nosso Twitter, arroba Bradesco FM Rio, se o Botafogo vencer hoje. Dá para sonhar com vaga direta para Libertadores? Você pode interagir através do nosso Twitter, arroba Bradesco FM Rio, do nosso Facebook, Bradesca Esportes FM Rio, 91.1, também do nosso telefone, 22950046, ou então, através do nosso WhatsApp, 964338136, 964338136. Inclusive, ele está na minha mão, você pode falar sobre isso, e também, muito mais, os assuntos na rádio do Seu Esporte. 10 horas 11 minutos no Rio de Janeiro, você está em 91.1. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. 10 horas 12 minutos no Rio, é a hora de convidada especial aqui na rádio do Seu Esporte, ex-jogador da equipe do Botafogo, e que está fazendo um grande trabalho no Nacional de São Paulo, agora como treinador, Alex Alves, que já fez gol contra o Flamengo de letra, conversando aqui na rádio do Seu Esporte. Alex, primeiro, é um grande prazer ter a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, conversando no nossa área. Para começar, você lembra bem dessa passagem pelo Botafogo? Como é que estão as lembranças na sua memória por aí sobre essa passagem? Tudeiramente, bom dia, né? Um prazer estar podendo falar com vocês da Bradesco Esportes. E a gente está muito feliz com o Nacional, muito feliz de ter passado também na época que eu joguei no Botafogo, né? O Botafogo não tem como esquecer, né? Foram dois anos ali maravilhosos, que Deus me abençoa ali, né? E grandes amigos que eu fiz, né? Esses dois anos. E realmente, até hoje, ainda muitos torcedores ainda, né? Ainda mandam mensagem pra mim. A gente, acho que é isso que é a gratificação de você ter, de poder fazer um bom campeonato, né? E o Botafogo ainda está no nosso coração ainda. Agora, você lembra de algum momento especial no Alvinegro? Talvez tenha sido a sua fase mais artilheira, né? Você caiu como uma luva no time do Botafogo na época. Não, é, tá. A gente pegou umas passagens ali que, graças a Deus, que marcou, assim, pra mim também, né? Uma delas se avalou, né? Foi o gol do Flamengo, né? Se ele gol de lento no Flamengo, o torcedor não esquece desse gol, né? E a outra também foi ter sido artilheiro da Copa do Brasil, né? Pelo Botafogo, né? Naquela época, lá eu fiz três jogos e nove gols, né? E acho que eu fui o primeiro artilheiro da Copa do Brasil pelo Botafogo, né? E algumas passagens, assim, marcantes, assim, aquele gol contra o Guarani também, né? Que foi no Caio Martins, né? E a gente acabou ali, praticamente, ele levando ali do rebaixamento, né? Ganhamos de um a zero. Eu voltando de lesão de... Que tinha rompido o cruzado, né? Seis meses parado e acho que foi no segundo jogo que eu tinha voltado e ter feito o gol, né? Então, tem algumas partes aí, né? Na história do Botafogo aí que ficou marcante também. Agora, Alex Alves conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ex-Botafogo e atualmente técnico do Nacional de São Paulo. Alex, interessante você ter lembrado do Caio Martins pelo seguinte, né? Esse ano o Botafogo tá fazendo uma excelente campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, pra muitos até surpreendente e calhou justamente com a Arena Botafogo, né? Que tem um aspecto muito parecido com o Caio Martins. Arquibancada tubular, torcida em cima. Realmente faz a diferença. Você que esteve ali no campo, pôde desfrutar disso. O jogador sente mais apoio, o adversário treme mais. Como é que funciona quando o adversário tá num ambiente assim e o time da casa, como é que pensa quando tem isso favorável a ele? Não, faz a diferença. No ano que eu joguei também, a gente acabou jogando, né? Na Arena também aí, né? A gente, na época, o Maracanã tava passando por reformas, né? E nós acabamos jogando também no estágio da Portuguesa, né? Na época era a Arena Petrobras, né? E realmente, nós fazia muita diferença jogar ali, porque o campo da Arena, até hoje, pode dizer que ele tem um problema. Muitos times reclamam que o gramado não é tão bom, né? E na nossa época também era a mesma coisa. O gramado também não era excelente a nível dos campos que a gente encontra aí na Série A, né? E faz a diferença, porque a gente treina naquele campo, né? A batida é outra, né? A torcida do Botafogo, quando ela quer ir, você viu nesses dois jogos aí? Quando elas vão mesmo, ela incentiva o time, ela empurra o tempo todo. Isso faz a diferença pro jogador, né? É a mesma coisa de você ir num espetáculo e fazer um show pra 200 pessoas e não você faz aí pra 30, 40 mil, né? É bem diferente, né? E o torcedor, ele empurra o jogador. É aquele negócio que a gente fala, né? Você dá um carrinho à torcida vibra, ali você acaba ganhando mais força ainda pra você poder fazer o gol. Agora, é interessante que você citou a sua passagem pelo Botafogo. Você falou que tinha passado um período machucado, depois voltou e voltou fazendo gols. E você teve outras passagens na carreira, né? Teve algumas contusões. Sempre que eu não voltava, voltava fazendo gols. A contusão, né? O período que você como atleta passava sem jogar, te motivava ainda mais pra entrar em campo e provar pra você mesmo que tinha capacidade de voltar já fazendo gols e bem? Ah, com certeza. A partir do momento que a gente machuca ali, é lógico que... A princípio a gente fica com aquela tristeza, né? Pra, poxa, como será que vai ser agora e tal, né? Mas depois que você começa ali, que você sabe que ali é só você, né? Que você... É por você mesmo que você tem que fazer. Os fisioterapeutas te ajudam, mas se você não tiver aquela dedicação, né? Sofrer mesmo, né? Que esse período de seis meses que a gente se machuca, por lesão no joelho, você sofre mesmo. Você não tá mais... Podendo fazer o que você mais gosta que é jogar. E tem que fazer, infelizmente, um bom tempo de fisioterapia, né? É nessas horas aí que você tem que se apegar mesmo a Deus e fala assim, Eu vou vencer de novo, né? É apenas um obstáculo na minha vida que eu sei que eu vou passar por cima. Cada dia que passa, cada fisioterapia, você tem que colocar mais na cabeça ainda. Não, mas eu vou voltar, provar pra mim mesmo, não é provar pra ninguém não, sabe? É provar pra gente mesmo que isso que aconteceu, a gente tira de letra, né? E a vitória é mais gostosa depois que você consegue superar isso, né? Eu, quando eu voltei e eu acabei fazendo esse gol, no momento que eu fiz o gol lá, entrou o médico, o fisioterapeuta que tava... A comemoração foi coisa linda. O cara que tava no banco, mais os médicos, os jogadores, tudo em campo, que só era correndo atrás, que sabia do sofrimento que é, né? E, assim, é muito legal, é muito gostoso poder compartilhar disso aí. Agora, Alex Alves, você citou a questão de você estar machucado, dessa superação toda, e esse ano o Botafogo tem convivido muito com isso. Vira e mexe tem um atleta machucado, um atleta que o técnico Jair Ventura tem que tirar. É o caso do Ayrton pra essa partida diante do Santa Cruz. Já foi o caso do Ayrton em outra oportunidade, Diogo Barbosa. Ou seja, sempre tem um machucado que tem que voltar e tem que voltar com um bom nível. Como é que você vê essa situação, né? O técnico tá tendo que mexer muito, porque toda hora tem um machucado. Quem entra tá dando conta do recado, porque parece que o elenco é muito fechado, mas o cara tem que voltar com o mesmo nível que ele deixou a equipe, né? Ah, pois é. E vem o histórico do jogador também, né? Com certeza o Jair, os jogadores que vêm ali da base do Botafogo, os jogadores que hoje em dia jogam no Botafogo, tem que ter essa consciência, né, cara? Às vezes a gente tá machucado, e se você não pegar firme no treinamento, na fisioterapia, dá a volta, tem que ser rápido, o cara não desanimar, porque assim, o brasileiro é um campeonato que depende muito do seu time, do seu elenco. É, por isso que muitos times aí, às vezes tem 11, 12 jogadores só, e quando você precisa do elenco, quando sai um ou outro, aí aquilo que você falou, não dá conta do recado, né? Mas a partir do momento que você tá dedicado mesmo, fechado, que nem o Botafogo, a gente sabe que tá fechado, né? Porque o Jair conseguiu fazer um trabalho fantástico fora de campo. Muitas das vezes não é você treinar, o treinamento no dia a dia. É como você lidar com o jogador, né? O jogador, você tem que dar muita moral pra ele. E o importante do jogador é você deixar, assim, não só ter 11 que vai jogar, mas, assim, se é um elenco de 28, os 28 são importantes. Os 28 saber que é importante no grupo. Porque quando você precisa de um jogador desse, ele vai entrar e vai corresponder pra você. Com certeza é uma das coisas que ele deve estar fazendo lá no Botafogo. Agora, Alex, eu queria te perguntar sobre o ataque do Alvinigro, né? É, nessa partida agora e na última, jogou Pimpão e Neilton. É muito porque o Sassá tá sentindo muitas contusões ainda. E tem o Camilo ali que faz aquela armação toda pra jogadas de ataque do Alvinigro. Queria que você falasse um pouco do que você acha desses jogadores, do Pimpão, do próprio Sassá e do Neilton e do Camilo, já que são peças que o time é todo montado pra que eles possam jogar. Como é que você vê essa situação e se isso ajudou o Botafogo a crescer no campeonato? Então, em relação, assim, a hoje, os melhores jogadores que o Botafogo hoje tem, é lógico que é um elenco muito forte, mas os quatro que estão destacando é o que você falou. Então, assim, nada mais justo do que você explorar isso deles, né? Você pega aí o Camilo, que tá fazendo um excelente campeonato, o Pimpão, que já é um velho conhecido da torcida, né? O Sassá, que, infelizmente, de vez em quando machuca, que é um grande jogador também, é um jogador que sabe fazer gol. E o diferencial do nosso time é o Neilton, né? O Neilton, ele sabe que esse campeonato, pra ele, seria muito importante. Mas tudo que ele aconteceu, né? Ele, quando ele saiu do Santos, quando o Neymar, né, saiu, acreditaram muito que ele seria um Neymar de novo, né? Isso, conseguiram estragar muito com ele, né? Que acho que cada jogador tem sua época. Teve o Pelé, não vai ter outro Pelé. Teve o Messi, dificilmente vai ter outro Messi. Porque cada um, não sei o cada um, né? E, infelizmente, aqui em São Paulo, acreditaram muitos aí, né? Saiu, agora nós temos um outro, né? Infelizmente, isso não foi muito bom pra ele, né? E nós sabemos que trata de um excelente, mas um excelente jogador. Habilidoso, né? Característico, sabe fazer gol, jogador inteligente. E a melhor fase dele agora foi essa recuperação que ele tinha nesse brasileiro, né? Então, assim, o Botafogo hoje, ele tá bem espaldado de atacantes, né? Não é aquele lá que, infelizmente, depende de um ou de outro pra fazer os gols, né? Hoje não, hoje nós temos ali quatro jogadores ali que, se você botar ali, qualquer um dos três que você botar ali, próximo com o Neilton ali, com certeza, até o quarteto consegue jogar, entendeu? Mas, assim, pra você ter essa gordura pra queimar no segundo tempo, você pega desses quatro, joga três, que o Botafogo tá fazendo, com certeza o Botafogo sai ganhando muito com isso. Alex Alves, ex-jogador do Botafogo, atualmente técnico do Nacional de São Paulo, fazendo grande campanha na Copa Paulista, conversando aqui na rádio do seu esporte. Fez aquele gol de letra contra o Flamengo, pra você, torcedor, relembrar. Alex, eu queria te perguntar, você citou o Neilton, né? Mas o Neilton tá com o contrato de empréstimo pra se enciar. Se você tivesse a caneta na mão, a primeira renovação, a primeira tentativa de ficar com os jogadores, você ficaria com o Neilton, escolheria ele pra ser o primeiro pra uma provável Libertadores do Botafogo? Ah, com certeza. É um jogador já que tá identificado com a torcida, né? Ele tá identificado com o clube, ele sabe as coisas que acontecem extra-campo no Botafogo, sabe? Então, assim, pra que trazer outros jogadores se nós temos um, e pode ser também um dos motivos aí, com a chegada de outros também, né? Lógico que se o Botafogo chegar numa Libertadores, é lógico que muda um pouco a filosofia de jogadores, né? Trazer uns jogadores mais carimbados, né? De Libertadores, que não é fácil. Mas o Neilton, com certeza, seria um dos primeiros que, se eu fosse treinador, eu pediria pro presidente assinar o mais rápido possível, porque, como eu falei, é um jogador que conhece já o clube e é identificado com a torcida, né? Agora, Alex, queria te perguntar sobre Libertadores, né? Libertadores do Botafogo hoje tá no G6, mas, do jeito que o time tá jogando, tem torcedor sonhando com G3 e classificação direta. Você acredita que isso é possível? Como é que você vê essa disputa, né? Como é que o Botafogo tá nessa disputa pro Alex Alves? Então, engraçadamente, o campeonato oscilou bastante, né? Na certa parte, o Botafogo tava bem, depois começou a brigar pra não cair, aí depois, fazendo essa levantada histórica aí, né? Cara, as chances, as chances normais pra você buscar até um terceiro lugar. Lógico que não é fácil, é que nem o Jair, muitas das vezes, já vem na entrevista dele, e uma entrevista ciente das coisas, né? Vamos um passinho de cada vez, né? Pra quem nem pensava em Libertadores, pensava em não cair, né? Hoje, nós estamos com a possibilidade de você buscar uma Libertadores, mas, assim, é lógico que a conta, com certeza, o Jair faz, né? De um exemplo de seis, sete jogos, duas, três vitórias, já pode estar dentro, porque o campeonato, ele tá bem bolado, né? Tem times ali que você acha que vai ganhar, de repente já tá perdendo, aí time que tá na frente tá topeçando, time que tá vindo de trás, tá indo. O Botafogo, lógico, assim, hoje, pra eles, assim, o que eles devem estar passando pros jogadores é o seguinte, é o sexto colocado, dá a vaga pra Libertadores, vamos em busca da sexta, nós estamos ali, nós estamos ali, não vamos sair mais, entendeu? E eu acho que é isso que eles devem estar passando, né? E cada jogo é o jogo que eles estão subindo um degrauzinho mais, né? Mas pode sonhar, sim, eu acho que o Botafogo tem que sonhar com a Libertadores, né? A empolgação vem, é tão gostoso quando você tá indo, assim, jogando, de repente você sabe, assim, ó, ou depende da gente, ou a gente vai chegar no Libertadores, que é o sonho de grandes clubes, né? O Botafogo, eu acho que a disputa tem, acho que uns 5, 6 anos, se não me engano, né? E o torcedor sempre tem essa vontade de voltar à cidade de novo, né? E tem a possibilidade de fazer isso. Alex, primeiramente, bom dia aqui, quem tá falando é o Mauro Santana, satisfação ter você aqui no nosso área primeira edição. Bom, e você que passou pelo futebol do Rio sabe que, durante muito tempo, houve muitas críticas a respeito de falta de estrutura, falta de organização, falta de profissionalismo na condução dos clubes cariocas. E vemos nesta edição de 2016, os três durante boa parte do campeonato, e ainda nesta 31ª rodada, apesar de derrotas de Flamengo e Fluminense, as três equipes do Rio na 1ª divisão, ocupando a primeira metade na tabela. Flamengo, inclusive, lutando pelo título. Como você observa este momento do campeonato do futebol carioca como um todo? Bom dia, Mauro Santana, tudo bem? É prazer, é todo meu falar com você. Então, em relação ao futebol carioca, alguns anos pra trás aí, tava realmente, tava feio mesmo, né? Muita estrutura, todos ali. Acho que o Fluminense era o que sobressaía mais, que ainda ganhou alguns brasileiros ainda, né? Mas a grande maioria, ou o Vasco brigando pra não cair, o Botafogo brigando pra não cair, o Flamengo, às vezes, também, no meio da tabela, pra baixo, né? É muito importante pro futebol carioca, né? É... Ressurgir de novo, né? Aquela mística do time do Rio, né? Ser fortíssimo, né? Encher o estádio, encher o Maracanã. É... Voltar a fazer com o futebol carioca, seja aquele futebol que... Vistoso, que todo mundo gosta. Né? E... Esse ano tá acontecendo, né? Isso é muito bom. É... Só não tá acontecendo com os quatro, porque o Vasco tá na Série B e vai subir. Mas, assim, é muito importante isso pro futebol do Rio, né? Porque a gente sempre falava muito, né? Do... Do... Do futebol Rio-São Paulo, né? Que era uma das grandes potências que tinha, né? E... São Paulo até conseguiu ainda se manter durante esses anos, mas o Rio realmente deu uma caída, né? E agora os times estão reestruturando, né? Os times estão sendo mais profissionais, né? Então, assim, é o que falta pro... Não só pro pessoal do Flamengo, do Botafogo, é... Do Fluminense, é pra todos os times do Brasil, né? Você não faz o planejamento, né? E não coloca pessoas que querem realmente trabalhar e não querem... A palavra... A palavra é forte. Não querem meter a mão, né? É... Quando você entra no clube que você bota pessoas que querem realmente trabalhar e ajudar a equipe com profissionalismo, as coisas andam. Mas quando você pega uns caras... Ou picareta que só quer meter a mão, é... Eles... Durante dois anos aí metem a mão, vem a outra gestão, começa a ir. Aí como que você vai conseguir montar é... grandes elencos? Não tem como, né? Você vê aí o trabalho que o Botafogo tá fazendo de alguns anos pra cá, é... O trabalho que o Flamengo vem fazendo também, é... O Fluminense... Então, assim, as coisas têm que acontecer, né? E aí é o resultado que eles conseguem, né? Voltar realmente eles segurar ali entre os... Entre os cinco primeiros colocados ali e disputar o Libertadores. Alex Alves, ex-jogador do Botafogo atualmente técnico do Nacional conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Temos a participação de uma galera se amarrando na entrevista que você tá dando aqui na Bradesco Esportes FM, citar alguns aqui. O Lucas Botafoguense também tem mais participação no final de telefone 0614 também, participando e gostando bastante do seu papo aqui na Rádio Seu Esporte. Alex, o nosso tempo tá curto aqui, queria apenas privilegiar a pergunta do Lucas aqui que fez através do nosso WhatsApp 964-338-136. Ele perguntou pra você o seguinte, como é que você vê o Sassalotelli como um possível artilheiro do Campeonato Brasileiro? Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Queria repassar essa pergunta pra você. Ah, isso é bem importante. pra nós botafoguenses, né? É importantíssimo você ter um artilheiro aí de Campeonato Brasileiro. Pra ele, com certeza, vai ser melhor ainda, né? Porque ser artilheiro de um Campeonato Brasileiro, né? Eu quase tive essa oportunidade em 2005, né? Mas infelizmente com a chegada do Sassalot lá, ele acabou freando esse meu sonho que eu tava tendo, né? Mas mesmo na época eu com 16 gols, boa para esteja contrato, você é valorizado, é time de fora, né? E isso pro jogador é importantíssimo, né? Nós que somos atacantes, né? Eu era, né? Mas que eu que era atacante, a gente vive o desenho mesmo, né? Você ser campeonato, você ser artilheiro de um Campeonato Brasileiro de uma Série A, é muito importante isso. Vai ser importante pro clube que vai ganhar, importante pro jogador, pro empresário, todo mundo vai ficar feliz, né? E com certeza ele tem condições, né? Se não fosse aí um pouco das lesões que ele tá sentindo aí, mas ele tem condições totais, né? Totais de tá brigando pelo artilharia aí. Tá certo. Alex Alves conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte atualmente é treinador. Alex, queria parabenizar a sua campanha no Nacional. Foi um prazer bater um papo contigo aqui na Rádio Seu Esporte. Obrigado, pô. E todo mundo que estiver torcendo aí, sábado a gente enfrenta o Ferroviária, mais uma pedreira aí, às 14 horas no estádio do Nacional. Se Deus quiser, nós vamos tentar sair dessa vitória. Tá certo. Esse é o Alex Alves aqui na Rádio do Seu Esporte. O jogador do Botafogo fez aquele gol de letra diante da equipe do Flamengo. 10 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta tem Flamengo, tem Fluminense, tem a participação do ouvinte também aqui na Rádio Seu Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Taipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condé. Petrópolis vai vencer. É 15. Coligação Petrópolis do coração. Junto com você, estamos fazendo do Alcides Carneiro o melhor hospital público do Estado. Centenas de funcionários trabalham incansavelmente para garantir atendimento digno e de qualidade para mais de 8 mil pessoas por mês. É uma pena que a oposição não reconheça esse esforço e tente desqualificar o trabalho sério desses profissionais. O trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender o nosso hospital Alcides Carneiro. Está na hora de arrumar a casa. Então vem para a chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Porcelanato brilhante Bianco Grês 63 por 63 38,50 m² Lâmpada de LED MB LED 9 watts branca Pivolt 9,98 Tinta Acrílica Iquini Delanil Rende muito 20 litros branca 139,90 Tudo bem até 10 vezes sem juros. É para aproveitar agora! Enquanto tem candidato sendo condenado pela justiça a população responde nas urnas. Deu no dia! Pesquisa confirma Bernardo lidera com 55,3% das intenções de voto. Está registrada na justiça eleitoral com o número RJ 058 64 barra 2016 Realizada pelo Instituto Veritá entre 5 e 10 de outubro com 802 eleitores e margem de erro de 3,5%. Chegou a hora! Só falta você vem pra cá! A comunicação Petrópolis no coração! A comunicação política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de engenharia de produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro somos todos 40 para defender a educação. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a UNA nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar tem que justificar. Mas se tiver segundo turno eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016 Seu voto Sua voz Justiça Eleitoral Eu tenho feito uma campanha limpa com propostas verdadeiras mas vocês sabem em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo então não se deixe levar por mentiras e boates que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Taipava. Vamos reabrir a emergência do Alcide Carneiro manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa CONDEP. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis do Coração Junto com você estamos fazendo do Alcide Carneiro o melhor hospital público do Estado. Centenas de funcionários trabalham incansavelmente para garantir atendimento digno e de qualidade para mais de 8 mil pessoas por mês. É uma pena que a oposição não reconheça esse esforço e tente desqualificar o trabalho sério desses profissionais. O trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro vote 40 para defender o nosso hospital Cisca Carneiro. Nossa área na Bradesco Esportes FM 10 horas 36 minutos no Rio de Janeiro você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Tem uma galera participando aqui através do nosso WhatsApp 964-338136 deixe sua opinião sobre a pesquisa do dia. se o Botafogo tem chance de chegar ainda no G3 da Libertadores dependendo do resultado de hoje contra o Santa Cruz fale também sobre o seu clube de coração. Vamos ouvir um áudio aqui do torcedor antes do noticiário do Flamengo porque ele cogita algo em relação do Flamengo até para você Mauro poder responder o torcedor. Vamos ouvir. Bom dia Brancada bom dia Juan Maurão meu nome é Jefferson e eu moro em Nova Iguaçu Fala Jefferson Eu estava aqui olhando aqui a tabela dos jogos aqui entendeu e é perfeitamente possível que nos próximos quatro jogos o Palmeiras pode só perder um e empatar um entendeu vai depender do Flamengo assim o Flamengo vai ter que jogar cara o fino da bola nessas quatro rodadas aí fazer pelo menos dez pontos entendeu que nas minhas contas na rodada trinta e sete na trinta e seis o Flamengo ultrapassa o Palmeiras tá essa é a minha opinião um grande abraço para você Ô Jefferson você está com a sua bola de cristal polida né porque também não adianta se ela tiver turva né agora é interessante isso que trouxe o nosso Jefferson porque lógico que o Palmeiras vai perder ponto eu acho muito difícil que o Palmeiras tenha cem por cento de aproveitamento nos sete últimos jogos até porque muitos desses jogos né alguns desses jogos são difíceis né tem vai pegar o Santos na Vila Belmiro vai pegar o Atlético Mineiro no outro agora o grande problema é o Flamengo conseguir também vencer essas partidas entendeu esse que é o o grande problema da situação ainda tem o jogo né precisa ser confirmada a vitória no Fla-Flu no julgamento que vai acontecer no STJD vamos lá levando em consideração essa partida Flamengo que temporariamente está sem esses três pontos porque o Fla-Flu está subjúdice mas admitamos Flamengo com 60 pontos Palmeiras com 64 o Flamengo não precisa nem de derrota do Palmeiras o Palmeiras não precisa perder para o Flamengo ser campeão dois empates seriam suficientes porque o Palmeiras perderia quatro pontos e aí o Flamengo poderia empatar em número de pontos com o Palmeiras logicamente tendo 100% de aproveitamento que é muito improvável se é improvável para o Palmeiras que tem um aproveitamento melhor imagina o Flamengo que acabou escorregando diante de São Paulo e Internacional mas admitamos que o Flamengo tenha 100% de aproveitamento e o Palmeiras escorrega aí duas vezes dois empates aí o ouvinte vai falar não mas o Palmeiras tem o dobro do saldo de gols do Flamengo não interessa saldo de gols é o segundo critério de desempate o primeiro é número de vitórias somada a vitória no Fla-Flu que está subjúdice o Flamengo tem 18 vitórias Palmeiras tem 19 se o Palmeiras escorregar em duas partidas chegará a 24 vitórias o Flamengo vencendo os sete jogos chegaria a 25 teria uma vitória a mais que o Palmeiras portanto seria campeão mesmo número de pontos maior número de vitórias que é o primeiro critério de desempate mas repito é muito difícil improvável não vou falar impossível porque eu já vi de tudo no futebol mas é improvável que o Flamengo não perca pontos nessa reta final é torcer para que o Palmeiras perca mais pontos sendo mais exato 4 pontos a mais que o Flamengo nessa reta final de campeonato é um detalhe até que o próprio Ranieri estava falando com a gente na última participação dele na segunda-feira é o seguinte um vai ter que marcar juntinho o outro o que um fizer o outro vai ter que fazer no caso do Flamengo tem que fazer ainda mais porque tem a diferença de pontos sim mas tem que marcar junto o Palmeiras se um falhar o outro pode falhar exatamente o Palmeiras inclusive tem aquela o Palmeiras ele pode se dar ao luxo de perder ainda uma partida ele pode escolher um jogo qual jogo que eu vou perder entendeu ainda tem essa vantagem o Flamengo não tem o Flamengo entra cada jogo agora é como se fosse o último porque se escorregar e o Palmeiras conseguir vencer e ampliar a vantagem aí já era aí pra mim já era se o Palmeiras se o Palmeiras por exemplo o Flamengo hoje tem sete pontos de vantagem se esses sete pontos fossem a distância real pra mim o campeonato já tava decidido dificilmente pra dizer impossível o Flamengo conseguir tirar um ponto por rodada do Palmeiras agora Mauro vamos ouvir mais uma participação aí você chega com o noticiário do Flamengo aqui combinado? combinado bom dia amigos da Bradesco FM eu acho que o futebol brasileiro de uma maneira geral ele precisa de menos hipocrisia aqui no Rio mesmo o Flamengo já entrou com o mesmo recurso pra anular uma partida por interferência externa o Vasco fez o mesmo em 2013 mas por outros motivos também pra anular uma partida contra o Atlético Paranaense mas o Fluminense não pode fazer é complicado mas eu acho que o Fluminense tá buscando seus direitos e tá correto nisso aí que se mude o regulamento que aceitem recurso de vídeo e acabe logo com as polêmicas no futebol um abraço aí a todos tá e esse foi o Thiago Rodrigues participando aqui falando sobre a questão envolvendo o Fla-Flu no STJD agora pode tocar aí trazer as informações do Flamengo e comentar também a participação do ouvinte Mauro é até agradecendo a participação do nosso ouvinte mas eu não acho hipocrisia não e ninguém aqui tá questionando o direito do Fluminense de pedir uma investigação a respeito da partida o que a gente questiona é que o Flamengo seja responsabilizado porque até foi uma discussão nossa você, Juan acredita que o Flamengo foi beneficiado pra mim não há benefício indiretamente beneficiado na minha opinião pra mim não há benefício não existe benefício não há benefício o benefício foi do resultado final que acabou mas beneficiado por exemplo beneficiado se o gol fosse legal o gol não foi legal sim mas houve a interferência externa então já muda todo o critério porque o meio não justifica o fim como a gente já falou anteriormente mas aí você pode responder o ouvinte aqui na Rádio Cé Esporte Mauro pra mim não existe benefício pro Flamengo não existe pra mim o benefício foi do árbitro que ia cometer uma falha grosseira que tá na Índia agora curtindo lá um torneio lá amistoso o Sandro Meirahit cometeria uma falha grosseira e deixou de cometer seja por interferência externa ou não porque tudo que a gente fala também aqui é suposição a gente supõe a gente presume que tenha havido interferência externa porque ninguém tem condição de provar isso então também a gente não vai ser hipócrita aqui de ficar batendo na mesa e dizer que tem certeza de alguma coisa porque ninguém tem certeza de nada do contrário o árbitro já teria sido punido mas a verdade é que o único beneficiado disso tudo é o árbitro o Flamengo foi prejudicado porque teve a sua vitória contestada pra mim de maneira infeliz porque o Flamengo venceu dentro de campo e o gol foi ilegal do Fluminense o Fluminense se sentiu prejudicado e de alguma forma foi até porque o Fluminense aquela interrupção da partida esfriou o jogo entendeu foi uma outra partida o jogo ficou se não me engano sete minutos interrompido e aí acabou o Fluminense tinha uma chance de reação ali alguns minutos sete mais os dois já crescem uns nove dez minutos pra conseguir reagir e o jogo esfriou então pra mim o único beneficiado na história é o árbitro e o único punido pra mim tem que ser o árbitro Flamengo não tem que ser punido por algo que não cometeu se tivesse sido um dirigente repito se tivesse sido um dirigente no Flamengo tivesse ligado pro árbitro e dito a bola não entrou foi ilegal o gol foi ilegal aí eu até concordaria com você é mas os jogadores do Flamengo não contam nessa não porque eles informaram claramente segundo a leitura labial que inclusive não é um critério é bom que se diga aqui que o Ronaldo Piacente falou no Esporte Notícia ontem que não é um critério que vai definir ah teve leitura labial isso tá valendo como a verdade absoluta ainda assim vai ter outras provas que vão ser levantadas e nessa leitura labial jogadores do Flamengo informam ó a TV tá informando não contaria nessa história não Mauro? não contaria porque se tivesse que contar teria que contar também a má fé do Henrique ao dizer que não tava impedido estava ele corre pro árbitro e diz quem fez o gol fui eu e eu vim de trás e ele tava impedido é mas dentro do campo eu acho mais difícil o cara saber se tá impedido ou não então se ele não sabe ele não pode dizer que não tava mas na dúvida o cara vai se perpetrar a seu favor ah mas aí dúvida aí Juan pelo amor de Deus aí na dúvida na dúvida alguém depõe contra si próprio sim mas o fato de você não depor contra si próprio não quer dizer que você tem o direito de mentir mas e se na certeza dele do lance ali ele achou que tava realmente legal você acha mesmo que ele tinha certeza? não ele não tinha certeza de nada então se ele tinha certeza ele não podia falar que tava ou se não tava tá ok ali o único que poderia dizer que tinha certeza ou não é o auxiliar que inclusive tava bem posicionado e pra mim o auxiliar teve também a sua parcela de culpa porque ele assinala a condição de impedimento e depois amarela dada a pressão dos jogadores do Fluminense em cima dele tá certo tá certo isso falando do clássico mas o que mais tem o noticiário do Flamengo pra trazer aqui pra gente Mauro vamos trazer aqui a venda de ingressos que tem sido um verdadeiro sucesso apesar da distância do Flamengo para o Palmeiras na ponta de cima da tabela de classificação a torcida está entusiasmada com o retorno ao Maracanã trouxemos ontem aqui on time a informação a respeito da avaliação que aconteceu no estádio pela polícia militar e também o corpo de bombeiros houve o laudo liberatório e tão logo a liberação do laudo o Flamengo divulgou através de seu site oficial toda a programação da venda de ingressos que começou ontem mesmo às dez da noite online e para sócios torcedores para se ter uma ideia com apenas duas horas mais de dez mil ingressos haviam sido vendidos hoje às nove da manhã ultrapassou-se a barreira de vinte mil ingressos setor norte já está esgotado e para se ter uma ideia do entusiasmo do torcedor já é possível observar grandes filas na bilheteria do Maracanã já tem torcedor esperando a bilheteria abrir detalhe a bilheteria só vai abrir às dez da manhã de amanhã mas vai ter ingresso Mauro? isso se os ingressos já não tiverem sido esgotados na venda online e ainda tem isso existe logicamente toda uma situação são 54 mil ingressos postos à venda de uma carga total de 69 mil existe até uma possibilidade de que seja disponibilizada uma carga extra isso não é certo é apenas uma esperança tudo vai depender também da venda de ingressos para a torcida do Corinthians o Flamengo por determinação tem que conceder cinco por cento do montante dos ingressos ou seja dos 54 mil ingressos que foram postos à venda dois mil e setecentos tem que ser disponibilizados tem que ficar à disposição da torcida do Corinthians os ingressos tem que ser vendidos em São Paulo então não sei se todos esses ingressos serão vendidos a torcida do Corinthians costuma comparecer aos jogos mesmo fora de casa costuma sair de São Paulo então é possível que dada até a necessidade de uma vitória por parte do Corinthians na luta pelo G6 uma vaga na Libertadores que os torcedores venham ao Rio de Janeiro mas admitindo-se uma hipótese de que nem todos os ingressos sejam vendidos essa carga pode ser revertida para a torcida do Flamengo caso não seja esgotada até porque a venda de ingressos para o visitante ela precisa acontecer até a véspera do jogo ela não acontece no dia dos jogos né tá certo esse o Mauro Santana informando sobre os ingressos aqui na Rádio Cê Esporte tem muito ouvinte querendo saber sobre isso sobre a situação do ingresso até para poder comprar de manhã já teve ouvinte falando que já comprou já garantiu a presença no Maracanã teve gente que não dormiu é verdade inclusive foi de madrugada a maior parte das vendas agora a gente tem um compromisso com o comercial né infelizmente não dá para seguirmos nessa discussão daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais sobre Vasco e Fluminense por aqui Nossa área na Bradesco Esportes FM Enquanto tem candidato sendo condenado pela justiça a população responde nas urnas deu no dia pesquisa confirma Bernardo lidera com 55,3% das intenções de voto está registrada na justiça eleitoral com o número RJ05864-2016 realizada pelo Instituto Veritá entre 5 e 10 de outubro com 802 eleitores e margem de erro de 3,5% chegou a hora só falta você vem pra cá obrigação Petrópolis no coração a velha política não se mostra na idade do político ela só pode ser percebida nas práticas do político a instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política que trabalha em conjunto com a sociedade o curso de engenharia de produção foi uma vitória agora vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar no dia 30 de outubro somos todos 40 para defender a educação Bradesco Esportes Futebol oferecimento café favorito o favorito do seu dia a dia torrado moído e alto vácuo desde 1946 o café favorito de todas as torcidas Copa Tour 24 horas com total segurança frota moderna trabalhamos com todos os cartões de crédito ligue Copa Tour 3885-1000 VANA equipamentos de segurança do trabalho inovação e tecnologia representante distribuidor dos calçados de segurança Marluvas ligue agora 2651-1020 Big Soft tudo em produtos de limpeza detergentes amaciantes presente em todos os supermercados quem fala em limpeza fala em Big Soft Azeite Isolive acidez máxima de 2% 3 estilos e muito sabor fica difícil escolher um só Azeite Isolive sabor e qualidade Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte eu tenho feito uma campanha limpa com propostas verdadeiras mas vocês sabem em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo então não se deixe levar por mentiras e boate que são uma prática da velha política vamos falar a verdade nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma Itaipava vamos reabrir a emergência da Alcide Carneiro manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condé Petrópolis vai vencer é pizza coligação Petrópolis do coração nossa área na Bradesco Esportes FM hora de falarmos o tricolor das laranjeiras aqui na rádio do seu esporte as informações do Fluminense são com Jean Dutra fora dos gramados o clássico Fla-Flu segue dando o que falar o pedido de anulação do clássico por parte do Fluminense implica uma mudança imediata na tabela do Brasileirão o presidente do STJD aceitou abrir o processo determinou que a CBF suspenda o resultado da última quinta-feira até a conclusão do processo ato que suspender os pontos de uma partida nesse caso é automático assim o Flamengo passa a ter 57 pontos e o Fluminense segue com os mesmos 46 pontos a partir de agora o Flamengo será intimado e terá até dois dias para se manifestar depois disso será a vez da procuradoria do STJD se posicionar sobre o caso em seguida será sorteado um relator e o processo será incluído na pauta para o julgamento caso o pedido seja deferido teremos uma nova partida começando desde o início o Fluminense segue com a semana cheia para treinar já se preparando para o próximo duelo contra o Curitiba no domingo às seis e meia no estádio Couto Pereira tá certo esse é o Fluminense na rádio do seu esporte 10 horas e 54 minutos no Rio opa olha o sinalzão do Vasco gigante da colina pede passagem aqui no nossa área primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro vamos então falar do Vasco da Gama Ranieri Borges e as vitórias de Havaí e Londrina pressionam ainda mais o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro pela abertura da 32ª rodada na noite de ontem o Havaí venceu por 2 a 1 a equipe do Vila Nova enquanto Londrina bateu por 1 a 0 o Brasil de Pelotas e com isso o Havaí agora igualou em número de pontos o Vasco da Gama ambos tem 54 e o Londrina com 52 fica apenas 2 pontos do Cruz Maltino o Vasco joga também pela 32ª rodada apenas no sábado quando enfrenta a equipe do Paraná no estádio Kleber Andrade em Cariacica a expectativa é de que o time tenha modificações em relação a última partida isso porque o técnico Jorginho volta a contar com o volante Douglas Luiz ele que estava a serviço da seleção brasileira sub-20 deve ser titular no confronto de sábado que acontece no estádio Kleber Andrade o Vasco tem ainda pela frente na sequência de rodadas um confronto duríssimo no dia 26 quarta-feira contra a equipe do Havaí um confronto direto importantíssimo ao Cruz Maltino o elenco do Vasco treina agora pela manhã visando a partida contra o Paraná do Rio de Janeiro Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte é esse o Vascão da Gama aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 10 horas 51 minutos no Rio nossa área na Bradesco Esportes FM pesquisa do dia e seguimos aqui na rádio seu esporte vamos ouvir mais um ouvinte aqui na Bradesco Esportes FM daqui a pouquinho a parcial final da pesquisa que fizemos no nosso Twitter Bom dia Bom dia galera ouvindo os áudios eu acho que não há hipocrisia alguma no futebol carioca brasileiro em relação a isso o Fluminense está brigando por um gol que foi realmente irregular e o Bandeira marcou na hora o juiz que errou e o Flamengo não tem nada a ver com isso o juiz que errou e se for pra pra falar de roubo de arbitragem vamos lembrar da série B que o Fluminense tem que pagar se for interferência externa se o Fluminense diz que foi interferência externa vamos aí acessar o Youtube aí e ver se realmente o Fluminense deveria estar na série A ou se tem que pagar a série B valeu abraço tá aí nosso ouvinte aqui na rádio do seu esporte opinando sobre a situação envolvendo o Flamengo e eu concordo com ele o Fluminense é mais ou menos o que você já tinha falado aqui na rádio do seu esporte vamos dar uma passada no nosso Twitter a galera também tá falando por aí né o Rodolfo exatamente Juan resultado final da nossa enquete que a gente fez no arroba Bradesco FM Rio se o Botafogo vencer hoje dá pra sonhar com uma vaga direta pra Libertadores 63% responderam que sim 37% que não esse foi o nosso resultado de hoje Juan tá certo alguma consideração final Mauro Santana olha eu acho muito difícil o Botafogo conquistar uma vaga para Libertadores logo para a fase de grupos eu acho mais provável que ele fique realmente entre o quarto e o sexto lugar agora eu já acho louvável eu acho um verdadeiro título para o Botafogo para uma equipe desacreditada e que era apontada como séria candidata ao rebaixamento antes do início do campeonato brasileiro é uma grande vitória é uma grande reviravolta do Botafogo neste campeonato brasileiro e mesmo que não consiga a vaga direta só de se classificar para Libertadores eu acho que o Botafogo já tem que comemorar e muito essa que não é uma equipe que tenha tanto bril assim vamos dizer assim em termos técnicos mas que dentro de campo se supera é verdade né isso até o próprio Alex Alves falou com a gente Mauro Santana ficamos por aqui com Nossa Área Primeira Edição vem aí o Nossa Área com o Datena né Mauro é verdade a participação do nosso amigo Cadu Macri daqui do Rio de Janeiro então a galera tem que continuar aqui na nossa programação com certeza aqui na Bradesco Esportes FM a hora que você ligar tem sempre muita informação agora 10 horas 59 minutos no Rio de Janeiro valeu galera fui Nossa Área na Bradesco Esportes FM e tá Obrigado.